Pessoal, boa tarde pra vocês, gente. Gente, agora que vai dar duas horas, né, eu resolvi gravar cedo, vou mandar o burro a banhar, né, falei pro mate mandar um burro a banhar pra mim, que hoje eu teve várias pressas hoje, né, eu tô com pressa, né, que eu já trasei hoje lá pros mercados pra retirar os produtos, e os produtos tinha que ficar um pouco chato, assim, de serem vendidos, né, por isso que eu ando tempo. Então, pessoal, bem-vindos ao VibeFilm, né, bem-vindos, né, gente, agora, nesse momento, a gente vai iniciar o VibeFilm, o último VibeFilm, tá, isso quer dizer que é VibeFilm 10 minutos, ano que vem é 8 minutos de VibeFilm, ok? Então, a gente também sincroniza, né, nas maiores antenas, né, de TV, né, aqui na minha casa tá tudo tranquilo, né, cheguei meio-dia, muito sem tarde, né, tenho um pouco de comida guardada, que eu cozinhei pra minha tia, pra minha avó, pra minha mulher, né, meu pai foi pro água abaixo, e o que nós estamos fazendo, né, Jesus tratando da proteção pro meu pai, né, meu pai merece tudo aquilo aqui, atenção, aquela atenção bem graveada, né, tudo que ele merece é lá no céu, né, isso estou eu, minha avó, minha tia, minha namorada, minha mulher, né, que eu fiz comida ontem, deixei guardado, cheguei, esquentei pra mim e pra ela, né, minha avó e minha tia veio pra aqui ontem, né, e hoje só tem eu e minha mulher aqui na minha casa, né, que as comidas foram poucas, né, as comidas faltaram, né, gente, é um sistema pra vocês, né, a Mia e o Mati saíram ontem pra, pra, pra lá, lá pro Flamboyant, né, não, eu acho que lá pro McDonald's, né, elas gastaram, é, sei lá, uns trilhão, sei o que, gente, eu digo pra vocês, para de gastar esse trilhão, para, não mexe com dinheiro pago, não mexe, gente, e, Mia, sem querer se fez isso, né, filha, mas não faz isso não, viu, faz isso não que você pode dar processo, viu, você viu, Mati, que fui em cadeia várias vezes, viu, o Raimundo já aprendeu o Mati, né, mas precisa gastar esse trilhão não, ainda mais você, viu, Mati, que tá suspeito, viu, senão pode mandar vocês pro brejo, vocês não ficam mexendo com dinheiro não, gente, que isso é terrível, viu, então, McDonald's, né, a Mia teve 30 cozer e gastou trilhões, né, que a tia mandou um áudio aí, que a Mia saiu com o Mati ontem, né, gente, tá muito pobre esse dinheiro, né, o que tem pro Addison, né, pessoal, gastar aquele trilhão, aquele trilhão de cenas no hotel dele, né, ele gastou trilhão, se ele for multado, se ele for preso, o que que vai fazer, se você for preso, a Mia, e você, Mati, que for preso, o que que vocês vão fazer, vocês vão avaliar, vale nada, então, para de mexer com grana, gasta o que poder gastar, entendeu, para de gastar tudo que você tem na vida de vocês, viu, né, vai ficar gastando dinheiro não, viu, a justiça dá pra isso, viu, então, pessoal, a gente tem um momento, assim, gráfico, né, pra saber, gente, o Natal, o que eu quero dizer, né, pessoal, é novembro, eu fiz o Natal pra vocês, né, coloquei uma árvore aí na tela da tela aí do canal, né, eu botei na tela do vídeo, uma árvore de Natal, eu vi, uma colocou lá, achei bonito, viu, parabéns, viu, muito obrigado por ter colocado da árvore de Natal lá no meu vídeo, viu, feliz mesmo, viu, parabéns por seu esforço, viu, Mati, seus pinheiros, parabéns, viu, os carregos do Rezende, parabéns, carregos do Re-Madrinha, teve esse esforço aí, pela intenção, viu, parabéns por tudo, viu, gente, tudo que compreendia a vocês, né, compreendia a ti mesmo, né, do que o vulto deu pra nós, né, como Deus disse lá no céu, como ele deu as coisas, né, gente, ele sempre fez o melhor, né, pra depender daquele caso, né, então, a gente também só tem oração de estar em oração, né, sempre tô olhando minhas bíblias, tô olhando minhas coisinhas, né, pessoal, eu sempre tô orando, né, que Deus te faz traz tudo coisas ruins, né, assaltos, né, pessoal, teve encontro, né, gente, que tem algumas pessoas também, né, que faz de acordo com a gasolina, ela paga a gasolina e não paga o imposto, né, ela fica prometendo a coisa dela e não faz o compromisso dela, como dizem no patrulha do consumidor, ninguém tem mania de se ver, né, achar ruim e tentar se fazer, bater boca com o Celso, né, gente, esses cardinales, gente, não presta pra ouvir, melhora aquilo direito, mas eles batem boca, gente, se ele bater no céu, se ele vai preso, né, isso que eu tô assistindo todo sábado, né, gente, todo sábado eu fico assistindo, passou 10 horas e meia o bate, né, e eu fico assistindo, né, pessoal, a reina do Raimundo foi no sábado, né, pessoal, cheguei em casa umas 10 horas, já liguei a televisão, sábado foi o Reinaldo Raimundo, né, pessoal, que não sabe, aí a 12ª edição, cheguei em casa, já partiu pra TV, né, porque eu tava muito apressado, né, pessoal, o instante da gente tá apressado, nem reuniando o Raimundo, né, nem queria nem dizer que que processo foi aquele, né, chegou muito tempo à tarde, né, ficou uma tarde assim, as coisas que não resolveu, perto assim, né, depois a gente fica sabendo de tudo, né, fica na pressa que a gente deu, né, essas pressas que a gente fica correndo dia a dia, né, a gente ficou com essa pressa mais importante, que sempre a gente tem esse relato, né, esse relato bom, importante pra nós, né, então, quero dizer, né, pessoal, se a Anolfo, sejam bem esperado, né, a gente foi livre, né, vídeo surpresa dia 24, né, pessoal, 24 que a gente de dezembro, né, e o Anolfo é lá pro dia 31 de dezembro, né, pensando em viajar pra Caldasnovo em fevereiro, ver se eu tenho uma graninha aqui pra facilitar, pra viajar pra Caldasnovo, né, Caldasnovo é minha paixão, gente, Caldasão de Goiás, né, é o único paraíso que Deus deu pra mim, né, as piscinas são boas, a água não esfria, né, fica quentinha as águas, né, isso quer dizer que é água rasinha das piscinas de lá, que é o único que eu quis ir pra lá me, né, pessoal, é importante, né, lá é um paraíso pra mim, um paraíso ser pra mim, né, Deus quiser que eu te vá ajudar, né, vai ajudar simplesmente, né, eu declaro muito, com muita presença a mim, né, que Deus continue ajudando cada um de vós, né, Eu tenho vontade de viajar pra Paraná, né, Paraná, Goflux nasceu lá, na Ponta Grossa, ele nasceu na cidade de Ponta Grossa, o Goflux, sabia, gente? Viu, mate, o Goflux nasceu em Paraná, sabia? Ele veio pra cá, pra Goiânia, em 1900, sei lá o quê, né, 1998, tem que falar pra ele, ou 1998 ou 97, um monte de vezes eu escrevi pra Goiânia, pra dar um reforço fundamental, né, reforço fundamental, é um tipo de escola que você trabalha com finagem, no nono ano, eu acho que ele veio pra Cabo Goiânia, isso, né, naquela época, né, o ano tinha ele nascido, o ano nasceu em 2001, foi em 1997 que é o quê? Ele tem que me falar, né, eu acho que ele nasceu, né, de 2001, o Juan, ele me falou que ele já fez ensino fundamental, né, sei lá o quê, ele deu aula pra Sando Canedo, sei lá o quê, ele morou aqui em Goiânia, ele veio, mas a mulher dele, né, a mãe dele tava aqui em Goiás, né, acho que a mãe dele mudou pra década de 80, no século 90, né, no ano 90, no século da década de 80, a mãe dele veio pra cá, sabia? A mãe dele tava bem novinha, bem novinha, 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 novinha da Silva, né, quando veio pra cá, morou pra cá, né, o GoFlox, né, tem uma vida boa, né, a mãe dele tá aí, né, faz comida pra ele, cada comida que eu, gente, a mãe do GoFlox é o Finite, o Axi Pair, só faz comida boa, só faz comida boa, gente, é que é nos vídeos antigos, né, que surgiram, né, quando o canal era do Otis Robson, GoFlox faz, a mãe do GoFlox tem umas comidas boas, arroz com sal e cebola, carne com, não, carne seca com arroz, né, macarronada com salsicha e cenoura, ele me deu, viu, ele deu pra mim essas comidas, né, essas comidas que o homem do GoFlox faz é boa demais, né, que resiste, né, ótima pessoa, tchau pra vocês, pessoal, vai com Deus, viu, tá avisado, minha, viu, mate, faz mais isso não, viu, tchau pra vocês.